Uma das grandes novidades dessa versão 2018 R2 é a inclusão de uma nova estratégia de usinagem chamada usinagem de paredes. Essa estratégia de usinagem de paredes foi desenvolvida para ajudar a programação de ferramentas de estampo, na qual é bem tipo esse tipo de superfície, que é uma superfície vertical, porém, ela tem um perfil inferior, onde a ferramenta deve acompanhar esse perfil de uma forma bem mais simples. Antigamente, era programado através do percurso tangente à curva, porém, esse percurso tangente à curva deixava a desejar em alguns pontos. Então, clientes que programavam esse tipo de operação tinham que ficar fazendo muitos recortes manual, Agora, com essa estratégia de usinagem de paredes, a gente consegue ter um percurso bem prático, de uma forma bem rápida, através dessa nova estratégia, onde é bem simples. Basicamente, a gente precisa extrair a curva inferior e a curva superior, a parte superior da usinagem, a gente tem algumas formas automáticas por curva, por altura ou até por um Z constante. Uma outra opção bem bacana dessa estratégia é a opção de reusinagem, na qual a gente pode reduzir um determinado canto que uma ferramenta anterior com diâmetro maior pode eventualmente ter deixado. Com um parâmetro bem simples ativado dentro da estratégia, a gente define o diâmetro de referência e uma distância de sobreposição. Com certeza, essa estratégia vai auxiliar muito clientes que necessitam desse tipo de usinagem, que no dia a dia precisavam de uma estratégia que tivesse um resultado exatamente como esse.